Há momentos na vida da gente Para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo Em jejum e oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução Deus louverá Não cai uma gota d'água Se Deus não destruir Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus louverá Não cai uma folha na árvore Se Deus não o deixar Faz brotar a flor e faz Crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior Deus louverá Não cai uma gota d'água Se Deus não o deixar Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus sofrerá Deus sofrerá Não cai uma folha na árvore Se Deus não o deixar Faz brotar a flor e faz Faz brotar a flor e faz Crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior Que Deus sofrerá Não cai uma folha na árvore 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 Não cai uma folha na árvore